O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema e a vista, nossos óculos são a prazo, Automescola Aliança, compromisso com a vida e Automescola Carra, habilitação carri-moto em uma de cem e mais sete de cento e setenta e nove. Olha aqui, com total exclusividade, os policiais encontrando arma de fogo, aqui na cintura de um desses jovens aqui, olha, revolver calibre 38 aqui, os policiais nessa abordagem aqui, esses dois rapazes. Todos os dois, camisa preta, garganta branca, essa moto aqui de cor vermelha, foram abordados aqui na zona leste da capital, os policiais, os policiais, os policiais, os policiais encontram aqui. Encontrado aqui essa arma de fogo, revolver calibre 38, nessa abordagem aqui, esses dois rapazes suspeitos, né, em atitude suspeita, Ricardo? Sim, eles iam saindo aqui, moram aqui perto, iam saindo aqui na esquina de casa, quando o trio de motorhomem bateu de frente, abordou, não tiveram nem reação, só foi o procedimento padrão, botou a mão na cabeça, e na busca pessoal foi encontrado, dentro das calças do garuco, essa arma de fogo aqui, que é a lei 38. Evitando assim um possível assalto, né, Eduardo? Eles estavam saindo pra fazer alguma coisa, ou pra matar alguns afetos, cometer algum homicídio, ou praticar algum assalto, e quem sabe nesse assalto terminar até em latrocínio, que isso acontece com muita regularidade em Teresina. Então, mais uma arma fora de circulação, mais dois elementos mal intencionados, que agora vão ter que passar de flagrante, se explicar, e responder pelo posto ilegal de arma de fogo. O nosso objetivo é tirar de circulação essas armas de fogo, porque os crimes contra a vida, o homicídio, o latrocínio, e esses acertos de conta que tem havido muito por conta de gangues, é sempre motivado a ir utilizando a ferramenta da arma de fogo, certo? Então, a arma de fogo saindo de circulação já inibe mais essa questão, eles vão ter que, agora, ou tentar resolver alguma rixa de algum outro jeito, e na prática do assalto já diminui muito a efetividade de um assalto, no momento que eles não podem mais utilizar a arma de fogo. Então, o nosso objetivo é sempre abordar pra tirar quanto mais arma de fogo de circulação, melhor. Por que você estava com essa arma aí? Eu ia pra casa da minha namorada, senhor. Aí você ia pra casa da minha namorada armada? Hã? Você ia armado pra casa da minha namorada? Não, porque não é perigoso, senhor. Onde é? Não, é porque você não padeci isso aí, ó. Aí, na padeci isso é perigoso? É, é. É por isso que você anda armado? É porque já me roubaram, já, senhor. Já me assaltavam, porque eu não fui pra lei. E esse rapaz é o que seu? Hã? É esse outro? Só um colega. Colega. Ia deixar você lá? Ia. É? Vocês não estavam preparados pra fazer alguma coisa? Não, a casa dele é bem aqui, senhor. Bem aqui na esquina. Não iam aprontar nada? Não, senhor. Hã? Você é maior, né? Isso. Qual o seu nome? Raimundo Neto. E você? Hã? Qual o seu nome? Kleber? Kleber? Estavam aqui nesta moto. Estou vermelha. Segundo eles, moram aqui perto. E foram abordados agora pelos policiais do Rony. E encontrados com ele aqui. Essa arma de fogo, revólver calibre 38. Esse é o trabalho da polícia, né? Aqui o policial Rairo. Esse é o trabalho da polícia prevenindo um possível crime, né, Rairo? Possível. Agora nós vamos fazer um levantamento da placa da moto pra ver se faz a procedência dela. E fazer o recambiamento dos dois. Essa é a moto lá pra centrar, pra fazer os procedimentos legais. Foi levantada a informação, Nuno? Vamos levantar agora. Vamos levantar agora. Vamos levantar. Aqui a moto. A moto que eles usavam essa daqui. Placa de Querezinha. Placa OEP 6327. Aqui na zona leste da cartão. vai fazer o documento deles. FEMAP, ok? Telefina, de cor vermelha. Ok, Capão, pois essa moto vai ser conduzida junto com dois elementos que a escala flagrante, ok? Estavam armados. Adianta a viatura do trânsito e até a central para fazer o procedimento, já que ela tem muito, ok? Os dois são maiores de idade, né? É, inicialmente os dois estavam alegando de serem menores, mas de posto já deu uma identificação dele, constatamos que são maiores de idade. E o outro compasso dele já foi preso anteriormente também na posse de arma de fogo. Eles alegaram que não iriam fazer nada, estavam apenas, iam para a casa da namorada, mas isso é o trabalho preventivo da Polícia Militar, né, comandante? O trabalho preventivo da Polícia Militar é fazer abordagem, fazer verificações, né? Principalmente quando os condutores não estão cortando capacete, né? Não estão conduzindo arma motocicleta, principalmente segurança. Já já era suspeita, né? Já já era uma suspeita, já já era um motivo para fazer uma abordagem por isso. O sombra, oferecimento, a ótica, seu problema é a vista, nossos óculos são a prazo. Autodescola Aliança, compromisso com a vida. E Autodescola Carra, habilitação carro e moto em uma de cem e mais sete de cem.